E aí pessoal, beleza? Feliz 2022 e nós vamos mostrar agora a carteira do milhão onde iremos investir mil reais na bolsa de valores, lembrando que esse é o episódio de número 18 Então, mais uma vez reforçando que este vídeo não é uma recomendação de investimento Estamos apenas fazendo uma simulação de uma carteira de ações focadas em dividendos Então vamos para a notícia Então vocês podem ver aqui que no primeiro dia do pregão da bolsa nós tivemos queda de 0,86% Eu estava acompanhando a bolsa, então vocês podem ver assim de manhã Ele estava subindo, eu falei, nossa ferrou, perdi a oportunidade de estar comprando boas empresas Porque já, acho que no dia 30, no dia 29 de dezembro já estava tendo queda Mas aqui eu evitei de comprar também naquela época, mas por conta do imposto de renda Por exemplo, você pode comprar a ação no dia, mas a liquidação na sua conta vai ser daqui a dois ou três dias úteis Então só para não ter essa dor de cabeça em relação ao imposto de renda Tudo bem que depois você pode fazer a correção Mas aqui eu não queria ter essa dor de cabeça, então eu meio que não investi na minha carteira real E eu estava querendo ver uma oportunidade hoje e realmente veio Então quando subiu de manhã eu falei, nossa eu vou perder essa oportunidade Mas ainda bem que quase lá por umas 11 horas ele começou a cair Então a partir desse momento aqui nessa queda eu comecei a comprar na minha carteira real Então vamos ver aqui a notícia do InfoMoney falando que Ibovespa ele descola do exterior E fecha o primeiro pregão do ano em queda de 0,86% E o dólar avança 1,56% Então por que caiu? Então ele derrapa por conta do cenário interno Então cenário interno por que? Então por causa dos impactos pela alta da curva de juros E também por novas ameaças fiscais Então são algumas coisinhas assim O risco referente aos juros e também ameaças fiscais Então por conta disso o Bovespa ele acabou caindo Então eu aproveitei essa queda também para fazer novas aquisições E comprar boas ações de empresas de setores perenes E que pagam bons dividendos Então chega de delongas Vamos para o site aqui dos meus dividendos E mostrar como é que está a nossa carteira do milhão Então nossa carteira do milhão é um episódio de número 18 Então conforme a capa assim já denuncia Vamos lá Vamos aqui para o Smartfólio E vamos ver como é que está a nossa rentabilidade Eita! A rentabilidade está negativa 1,32% Ou seja, eu estou com menos 150 reais negativo Mas vocês sabem que essas oscilações acontecem na bolsa de valores Porque é uma renda variável Ou seja, ele vai ter esses altos e baixos Mas a gente só olha a cotação na hora de comprar barato Comprar as empresas sem a um preço descontado Mas se a empresa está subindo, é lógico que é bom Mas se o preço subir muito Você não consegue comprar boas empresas a preços descontados Então eu acho que para mim é o de menos Se estiver caindo assim, melhor Desde que paguem bons dividendos Então vamos ver os dividendos para este mês Nós vamos ter 34 centavos que vai entrar da Itaúsa E em torno de uns 7,70 reais da Isacetep Ou transmissora paulista Então vamos ver aqui a parte de proventos Então vocês podem ver assim Quanto de proventos a gente recebeu? Foi de 211,82 reais Se eu for exibir em yield Então foi em torno de 3,63% Acredito que 3,63% ao ano Tá bom porque Você deve considerar que os primeiros Seis a oito meses Os juros estavam lá embaixo Tipo, estavam juros 2%, 3% Depois começou a subir para 4% Então eu acredito que quem tenha investido Ou permanecido na renda fixa Tenha uma rentabilidade assim próxima a isso aqui É lógico que na renda fixa Você também tem o desconto de imposto de renda E aqui no caso dos dividendos Por enquanto É lógico que tem os dividendos e os JCPs Mas os dividendos por enquanto Eles não são tributados Então 3,63% está na média Ok, então acho que é uma rentabilidade até que aceitável Ok Então vamos lá Então a gente recebeu 1 real de dividendo No mês passado Então não faz assim tanta diferença A gente vai reaportar esses valores Então 1 real a mais Hoje Hoje Então O que mais que eu ia falar Os próximos dividendos que vai vir Vai ser em abril Que vai ser 3 reais Mas vamos ver o que vai ser Esses 3 reais são referentes A As dividendos da Itaúsa Ok Então esses são os próximos dividendos Que vão estar Entrando aqui na nossa carteira Ok Então vamos aqui para O site do Status Invest Invest Então deixa eu abrir aqui A minha colinha básica A primeira empresa que eu vou investir Vai ser a ASB Ou ASB Brasil Eu acredito que ainda está Em uns preços interessantes Tudo bem que o dividend yield dele Está baixo 2,12% Mas Você sabe que ASB ele tem sofrido bastante Porque Uma boa parte Da matriz energética Da AS É de fontes hídricas Você sabe que a gente está Vem em estiagem Mas Voltou a chover Gente Tanto é que está chovendo tanto Na Bahia Aqui em São Paulo Então Acredito que tem tudo para Subir os reservatórios Subindo os reservatórios Vai aumentar A capacidade hídrica E também De gerar Eletricidade E eu acredito que em breve Os resultados Da empresa Vai melhorar Melhorando os resultados Da empresa Automaticamente Vamos ter mais Proventos Então eu acredito Que seja uma boa empresa Talvez para Dar uma estudada Ok Então deixa eu abrir Aqui a minha Calculadora básica Calculadora básica Então Eu vou investir 250 Dividido por 10,90 É lógico que A cotação não é 10,90 Eu estou colocando 10,90 Porque foi O preço Que fechou Mas assim Durante o dia O preço Varia tudo isso aqui Deixa eu colocar Um dia Ele varia tudo isso aqui Estava 11 Eu estava acompanhando De manhã Estava 11,15 Aí quando começou A cair para 10,84 Assim eu comecei a comprar Aqui na minha carteira real Então eu comprei Assim em média Por 10,88 Se eu não me engano Mas vamos utilizar Como base A cotação de fechamento Então deixa eu voltar aqui 250 reais Dividido por 10,90 Vai dar 22 23 ações Então vamos aqui para o site Dos meus dividendos Nova ordem ASB 3 Quantidade vai ser 23 ações Preço unitário 10,90 Então é Deu uns 78 centavinhos A mais Ok Então Investimos Compramos ações Da AS A segunda empresa Que a gente vai estar Investindo Vai ser O No setor bancário Que vai ser O Banco do Brasil BBAS3 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Curucus Por que não está carregando Banco do Brasil Então É uma Está pagando Assim bons Dividendos 7,86 Ele está Abaixo Do valor patrimonial Então 0,60 Então Nossa Realmente É um banco Que está Bem descontado Sendo que o valor patrimonial Dele é 47,72 centavos Então Cara É um banco Que tipo Financia Bastante O agronegócio Então Fora que também O aplicativo Do Banco do Brasil É um dos mais bem Avaliados Assim Então Eu acredito Que assim É uma boa oportunidade Esses preços Na minha Humilde opinião Eu acredito Que vale a pena Você dar uma estudada Então se tiver Abaixo dos 30 Eu estou comprando Para mim Abaixo dos 29 Eu estou comprando Então vamos lá Vamos aqui Para a nossa Calculadora básica Vai ser 250 reais Dividido por 28,82 Que vai dar em torno De nove ações Não vai dar Para comprar Tanto assim Então vamos aqui Para o site Dos meus dividendos Nova ordem BBAS 3 Nove ações E vai ser Por 28,82 É um troco de pinga Então compramos As mais ações Do Banco do Brasil A próxima empresa Vai ser No setor De saneamento básico Que é a CSMG A Cupaza Que também tem caído Bastante Se eu não me engano Acho que Tem caído bastante Porque acho que Teria Ele Acho que A Cupaza Tinha que indenizar Alguma coisa assim Referente a Se eu não me engano Dividas trabalhistas Alguma coisa assim Tanto é que Isso acabou Afetando Aqui Nos resultados Aqui Afetando Aqui Nas cotações Da empresa Mas acredito Que também Seja uma boa oportunidade É uma outra empresa Que está Abaixo Do seu valor Patrimonial E ainda mais Oferece Bons Resultados Margem líquida ROE Dívida Até que está Controlada Então Cara Acho que Tem tudo Para dar certo Tem sofrido Bastante Por conta Por conta Da crise Hídrica Mas Convenhamos Está Começando a chover Bastante Então Eu acredito Que assim Em breve Ou daqui Alguns meses Os resultados Vão melhorar Melhorando Os resultados Vão pagar Mais dividendos Ok Então É uma outra Empresa Que vale a pena Vocês darem Uma estudada Então Vamos aqui Para a nossa Calculadora Vai ser 250 reais Dividido Por 12 E 16 Que vai dar Em torno De 20 Ações Da Copasa Então Vamos aqui Para o site Dos meus dividendos Nova ordem CSMG Vamos lá Vamos lá CSMG Vai ser 20 ações Preço unitário 12 reais E 16 centavos Salvar Ok E a próxima empresa Que a gente vai estar investindo Vai ser A Sanepar Então Comparado Entre a Copasa E a Sanepar A Sanepar Ele está Com indicadores Um pouco Os melhores Ele pode ver Que ele está Ele também está Sendo vendido Abaixo do valor patrimonial Margem líquida O ROI Dívida Também controlada Lucro E receita Durante 5 anos Então realmente Tem bons números Preço sobre lucro Também Em 5 anos Você consegue Reaver O valor Investido Então É uma boa empresa Descontado Sendo vendido Abaixo do valor patrimonial Mas uma coisa Que eu não gosto Muito É a política De dividendos Que a empresa Demora muito Para pagar Não tem assim Muita Previsibilidade Então isso é uma das coisas Que eu não gosto Muito da Sanepar Apesar de ser Uma boa empresa Mas eu vou Continuar Aportando Tipo Cotação 3,68 Inclusive Eu comprei Bastante Na minha Conta Real Na minha Carteira Real Então vamos Aqui para Nossa Calculadora 250 Réus Dividido Por 3,68 Que vai dar Em torno De 67 68 Ações Da Sanepar Então vamos Aqui para O site Dos meus Dividendo Nova Ordem Sap4 Vai ser 68 Ações Preço R$3,68 Salvar Fechar Então vamos Ver aqui As operações Cadê Então todas As quatro Operações Eles foram Cadastrados Então vamos Atualizar Deixa eu Fechar aqui A calculadora Então atualizou Aqui O aporte Que nós Fizemos Então Vocês devem Estar se Perguntando Ué Não era R$500 Sim Era R$500 Mas Aqui Mudou De Ano Então Todo Ano Tipo Tem Aumento De Salário Que seria O valor Da Inflação E também Vamos supor Que você Também Tenha Melhorado Também Ou Tenha Recebido Alguma Pequena Promoção Então Pequena Promoção Em vez De você Gastar Mais E Garantir O Seu A Sua Independência Financeira E Também Garantir A Sua Aposentadoria Mais Cedo Ok Então Eu Acho Que É Isso Né Temos Atualmente Uns Alocado Quase Uns R$2.500 E A 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 Ok Então Acho Que É Isso Aguardem Os Próximos Episódios Da Carteira Do Milhão Que Eu Farei Na Mês Que Vem Talvez Na Primeira Ou Na Segunda Semana De Fevereiro Então Valeu